Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, fiz uma pausa dramática no começo, mas vamos mostrar para vocês como pegar 3 prêmios grátis garantidos, mais umas recompensas especiais bufadinhas, beleza? Eu continuo na saga do bolo dos 50 mil inscritos, então se você puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço de montão, quem sabe a gente chegou nos 50 mil inscritos e eu mando uma foto para vocês do bolo ou até faço um vídeo dele, brigadão aí pelo apoio. É o seguinte, dia 10 de setembro, no caso amanhã, 1 hora da tarde, assista a final da LEC ao vivo às 13 horas no site lovesportes.com com a sua conta do LOL, vale também pelo celular para ganhar esse ícone por o grátis 100% garantido para todos, bem maneirinho aí para a sua coleção, tá bom? Hoje, no caso, às 1 hora da tarde, também no site lovesportes.com a gente vai ter a final do CBLOL, assista ela ao vivo lá no lovesportes.com para conseguir esses dois ícones poros gratuitamente. 3 prêmios grátis 100% garantidos só por assistir essas finais. Além do resgate desses 3 prêmios grátis que eu expliquei para vocês, temos chances de conseguir drops de baús na LEC no dia 9 e 10 de setembro às 1 hora da tarde, assista tudo isso aí para quem sabe você conseguir um baúzinho e também é importante lembrar que vai ter drops baús e especiais, está escrito aqui na parte da Riot com um buff que aumentará a quantidade dos baús grátis para ver se de preferência todo mundo consegue pelo menos um baúzinho do Mestre Artesão gratuitamente para quem assistir a final do CBLOL 9 de setembro às 1 hora da tarde no site lovesportes.com. Então no caso você tem hoje na LEC e no CBLOL 1 da tarde para assistir e amanhã a LEC na final com aquele iconezinho mais as chances dos baús. 3 chances na prática para você pegar o máximo de recompensas, seja de ícones e se tiver mais sorte os baúzinhos. Dicas para ganhar os prêmios, vale assistir pelo celular, não é só pelo PC, você não precisa assistir, é só deixar a transmissão ligada, não tem problema assistir várias ligas ao mesmo tempo, não perde os prêmios por isso, então hoje você pode assistir o CBLOL e a LEC ao mesmo tempo e evite deixar no multado, deixa pelo menos um de volume, pois assim evita que a transmissão trave e você perca os drops porque não está contando que você está assistindo. Beleza? Vou atrás de todos os prêmios, se Deus quiser vou conseguir um baúzinho para mostrar para vocês e deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual skin você gostaria de ganhar em um baúzinho. Se gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve e vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!